E olha, uma carga de madeira foi apreendida da BR-158 pela PRF e a Polícia Militar Ambiental. O Jean Martins tem mais informações. Mas o Rodrigo aqui, enche a tela do pulseira. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, segundo o boletim de ocorrência, Rodrigo, na madrugada de ontem, por volta das 3h30, uma equipe da PMA, Polícia Militar Ambiental, foi solicitada pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, a comparecer até a sua base operacional, pois os policiais haviam abordado um veículo, tipo carreta e veco, de cor branca e reboque, com placas de Cujubim, Rondônia, conduzido por um homem de 27 anos. Ao realizarem a fiscalização, os agentes constataram que a carreta transportava uma carga de madeira serrada em forma de prancha, viga e vigota, em nome de uma empresa a qual os dados já estão com a polícia. E seguia com destino a Ribeirão Pires, no estado de São Paulo. Ao checarem ali, verificarem o documento de origem florestal DOF, os agentes constataram que a carga constava apenas 4.022 metros cúbicos de madeira. Já no documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, o DANF, constava 28.018 metros cúbicos de madeira. Sendo assim, a equipe constatou que a empresa transportava madeira em excesso, ou seja, em desacordo com os respectivos documentos. Os policiais, então, fizeram ali a medição da carga conforme método geométrico, constatando o total da carga de 45.936 metros cúbicos, sendo considerado o total de 32.148 metros cúbicos da carga, chegando ao excesso de 28.126 metros cúbicos em relação ao documento apresentado no momento da abordagem, ali na vistoria. A empresa responsável pela madeira foi autuada por crime ambiental e multada em R$ 9.900,00, sendo toda a carga apreendida. Também foi apreendido a carreta Iveco e o semi-reboque, que transportava madeira e foram encaminhados à Delegacia de Preço Civil aqui de Paranaíba, juntamente com o motorista, o homem de 27 anos, o qual foi qualificado na ocorrência como testemunha para registro dos fatos e as providências cabíveis. Paranaíba